E aí galera, mais um vídeo novo aqui no canal e é nóis, tá ligado? Hoje aqui eu vou ensinar como fazer uma pipa de quartaleta e... Como fazer uma pipa de quartaleta, tá ligado? Tipo assim, você vai perguntar como fazer se uma pipa de quartaleta, vai ser uma de quartaleta, entendeu? Aqui, velho, ó, vai sair assim, ó, aqui, ó, vai sair assim, entendeu? Ela vai ficar aqui assim, ó, e ela é muito grande, ó, ela é gigante, velho, vou fazer essa aqui que ela é gigante. É só que uma tarefa aqui e ela é outra embaixo, tá ligado? Então galera, é aqui, ó, aqui ela vai ser mais grande, tá ligado? Tipo assim, ela vai ser de quartaleta, entendeu? Ela aqui, ó, é gigante, eu vou fazer essa pipa de quartaleta, tá ligado? Muito gigante essa pipa, velho, muito grande, muito grande. Aí você coloca aqui assim, não sei o que tá pegando aí, tá ligado? Não sei o que tá pegando aí. Aí você coloca outra, outra mais ou menos isso aqui. E a outra, como tem três mãos pra segurar essa porra, é você colocar outro tipo aqui, tá ligado? Ela vai ficar com a quartaleta, vai ficar no meio uma, duas, três, quatro, entendeu? Vai ficar com a quartaleta, tá ligado? Pera, ó, aqui, até aqui no meio dela, tá ligado? Aqui no meio aqui, ó, só no meio, só essa parte no meio aqui, ó, não sei o que vai dar pra pegar aí, ó. Só tá dentro do meio, tem um metro e vinte e oito centímetros, um metro e vinte e oito centímetros, tá ligado? E essa daí do lado aqui, ó, tem setenta e oito centímetros, setenta e oito centímetros. E essa aqui, ó, que é a mais pequena, é a do meio que vai ficar bem aqui, ó. Você que tá pegando aí? Tem que ser a mais pequena, entendeu? Que é sessenta e quatro centímetros essa aqui, ó, sessenta e quatro centímetros. Aqui, ó, ela aqui, ó, sessenta e quatro centímetros, entendeu? Aqui no bico eu não medi, tá ligado? Eu vou medir aqui no bico agora, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Trinta. Trinta e seis centímetros, só o bico, trinta e seis centímetros, só o bico, entendeu? Vamos lá fazer ela, ó, você vê, ó, ó. É, o metro e vinte e oito, um metro e vinte e oito centímetros, setenta e oito centímetros e sessenta e oito, sessenta e quatro centímetros, né? Sessenta e quatro centímetros. Eu já ia fazer sessenta e oito, sessenta e quatro centímetros. É que vamos fazer ela aqui, tá ligado? Ela é muito grande, tá ligado? Tipo assim, eu vou dar essa aqui, tipo de feixe, tá ligado, véi? Se eu for eguei ela ali, eu gravo o vídeo eguei nela aí, tá ligado? Ó, sestinho já, não é uma parte, fiz sestinho, ó. Uh, nem medi, ó, nem medi, nem medi, ó. Sestinho, ó, só pra vocês verem, ó. Sestinho, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Sestinho, ó. Tá ligado? Vamos enrolar daqui nela aqui. Uh, ela é muito grande, tá ligado? Ela é de quartaleta, véi. Eu acho que poucas pessoas já viram uma pipa desse dia de quartaleta, tá ligado? Aqui na minha cidade que eu vi meu irmão fazendo, véi. Meu irmão fez, tá ligado? E ela, moleque, pequenininho, véi. Eu tinha uns nove anos e eu vi meu irmão fazendo essa pipa de quartaleta, véi. E ela sai muito doida no alto, sai muito tremedeira. Eu ficava louco demais quando eu falava pra pipa. Você encontra ela embora, ou ela, molequinha, ou eu saí com ela atrás dela, ó. Você expira, maluco. Ela é doido demais, tá ligado? É muito doida. Ela aqui, ó. Agora você solta um pouquinho aqui, ó. E você coloca essa aqui, ó. De 64 centímetros aqui no meio, aqui, ó. Aqui, ó. Não medir aqui também. Eu vou medir aqui agora, ó. Aqui no meio tem... 25 centímetros aqui, ó. Vou levantar aqui, ó. Não sei o que tá pegando aí, ó. 25 centímetros. Não sei o que pegou na câmera ali, tá ligado? Mas é 25 centímetros aqui, ó. Aqui, ó. No meio dela aqui, ó. É 25 centímetros, entendeu? 25 centímetros. E vai me enrolar aqui. Bagaceira, maluco. Pipa é muito grande, véi. Muito grande, véi. Tô usando pipa na chuva ali, véi. Meu irmão pregou tudo. Você vê, véi. Tem que ela é muito grande. Fazendo tipo assim, véi. Eu tô levando o braço lá na frente, véi. Nossa Senhora. É muito grande, véi. Deixa eu medir aqui. Quer ver? Tá vendo que vai certinho, mas tá certinho. Essa lá tá mais grande. Pode ver, essa lá tá mais grande, ó. Tá maior. Ó o que falei. Ó. Vê essa aqui, ó. Essa pipa é de bambu, tá ligado? Se você quiser fazer de fibra, se você faz de fibra. Se você quiser... Quem conhece Buriti, quem quiser fazer de Buriti, faz de Buriti, tá ligado? Mas eu prefiro bambu. Que bambu não tem perigo de quebrar, tá ligado? E também fibra é bom também. Que tem perigo de quebrar, tá ligado? Todos é bom, véi. Eu tenho uma que é ruim, não. Todos é bom. Então, uns que falam que fibra é melhor que bambu, outros falam que bambu é melhor que fibra. Pra mim tudo é uma bosta. Tudo é a mesma coisa. Se for pipa e estiver voando alto, é isso aí. Porque a nossa haste é a pipa, tá ligado? E é nóis, tá ligado? Ai, macer, irmão. Que ela é muito grande, véi. Muito, véi. Vocês tem que apertar bem forte, tá ligado? Se não, a ficar andando ali, véi, é foda, véi. Vocês tem que apertar bem forte, véi. Nossa, o meu irmão já tá doente já, véi. É uma pipa dessas que dá muito trabalho de fazer, tá ligado? Muito mesmo. Eu já enrolei aqui já. Essa é 10 aqui, ó. Pra baixo aqui, ó. Ela é muito grande, maluco, ó. É muito grande mesmo, véi. É muito grande, véi. Eu vou colocar outra aqui embaixo, ah, maluco. A outra aqui já, ó. Não sei o que tá dando pra ver. Eu vou até agachar aqui, só vou mostrar ela aqui, véi, ó. Eu acho que nem na cama tá pegando ela ali, véi. Eu vou abaixar mais aqui, ó. É que vocês vão ver aí, ó. Ou ela é muito grande, tá ligado? Ela é grande, grande mesmo. É que eu vou medir aqui, ó. Quantos que tem, tá ligado? Aqui, ó. 23 centímetros aqui, ó. 23 centímetros. Aqui, ó. 23 centímetros. Não sei o que tá dando pra pegar aí, ó. Mas aqui tem 23 centímetros, tá ligado? 23 centímetros. Só aqui, ó. E aqui tem quantos? Aqui tem... Calma aí, calma aí, calma aí. Me pedi errado aqui, calma aí. Aí embaixo tem 26 centímetros embaixo. Vou mostrar pra vocês agora. Mas embaixo tem 60... É, 60, ó. 26 centímetros. Agora imagina, véi. Só vem fazer isso aqui, véi. Puta que pariu, véi. Nossa, eu fiz uma pipa de as catfish, véi. Não é fácil, não, véi. Não é pra qualquer coisa fazer um trem desse aqui, não, tá ligado? Porque ela é muito grande mesmo, véi. Ela é muito grande, véi. E você vê, véi. Meu irmão já tá doendo de ar, doido. Eu tô levando lá, ela foi tomada, doido. E o que eu tenho que rolar aqui e apertar com o meu dedo ali na paleta já. Pra ela não negociar, pra não deslocar, entendeu? Aqui eu já vou fazendo assim, ó. Nossa, essa pipa é muito grande, ó. Grande mesmo, tá ligado? Nossa, você vê, véi. Eu tô olhando lá embaixo, lá, véi. Pegar lá, ó. Você é louco que a gente mediu esse trem logo aqui, ó. Você vê, você tá pegando ainda aqui, dá na câmera, lá, ó. Pegando tem que ela é grande, véi. É muito grande, tá ligado? É isso aí, véi, ó. Quase certinho. Agora foi ver a batatinha. Então, essa aqui é a vinha de 4 taletas, tá ligado? 4 taletas, mano. 4 taletas, 4 taletas, véi. Ela é muito show, véi. Essa pipa no alto que é show demais, mano. É uma das melhores espíritas que eu já vi, tá ligado? Mas eu boto fé que muitas pessoas não conhecem ela, não, tá ligado? Mas ela é muito boa, véi. Ela é muito boa mesmo. Nossa, que bagulho aqui, ó. Aqui, ó. Marinha, barulho de Deus. Fudeu aqui, véi. Que bagulho que tá, bem, assim. Nossa, véi. Tô tá suando aqui, doido. Ah, deu certo, tá assim, né? Aí, ó. Ó, funciona. Dou um nozinho aqui, ó. Fui rapidão aqui. Rapidão aqui, não um no aqui. Já pus aqui pra baixo, ó. Já pus aqui pra baixo, ó. Se eu vou pra dele. Puxa aqui. Já tá aqui, já. Já passa aqui. Medir aqui, tá ligado? Deixa eu medir aqui, ó. Deixa eu medir. Tem que ficar régua, véi. Porque com a mão aqui, tá difícil, véi. Com a mão aqui, essa aqui é como medir, não, tá ligado? Se com a mão, vai impossível medir, véi. Caralho, eu erro o negócio, essa régua aqui, véi. Agora é... Pinta. Quarenta e dois. Amém? Quarenta e dois. Sessão. Olha aqui, né? Tá certo, legal? Já dá um nozinho aqui, ó. Dá um nozinho ali. Dá um nozinho já pra não ter escapação, tá ligado? E aqui, você vem aqui, ó. Você vem aqui. Essa tá aí, tá aqui no meio, essa tá aí, tá aqui, ó. Você deixa ela bem reta, ligado? Não deixa ela muito pra baixo, muito alto, ligado? Deixa ela reta, véi. Deixa ela retinha, véi. Vai dar tudo certo. Porque esse negócio for medir ali, tá agora, véi, tudo bagulhado, ligado? Vai tudo bagunçar. Vai tudo bagunçar o esquema. Você vê, véi. Putz, estrelha, véi. Não leva pra cá, ó. O Votapé tá pegando aí, ó. Aí você vê. É grande demais. É grande. O Votapé, o Votapé, o Votapé, poucas pessoas já não tem pra derrida aqui, ó. Tenho certeza. Certeza, certeza. E aqui é hora de você medir, é aqui, ó. Se você já mede aqui, dois. Se você pegar uma raia que é mais fácil, ó. 28 centímetros. 28 centímetros. Certe. Não vou dar um não aqui porque depois tá errado, tá ligado? É ter que voltar tudinho, véi. Aí, ó. Aqui já faz, ó. Como fala? A arte já começa já, ó. Tá muito imbocada, é pro meu gosto, tá ligado? Não gosto muito imbocada, não. Não gosto muito imbocada, não, tá ligado? É ruim demais. Muito feio, porque não é imbocada, tá ligado? Eu acho ela mais rétinha. É mais bonitinha. Deixa eu ver aqui. Aí, o que eu faço aqui é depois só arrumar ela lá em cima, tá ligado? Deixa eu medir aqui agora. Pô, tem que ser certinho, tá certo, né? Certinho. Tem que ser certinho. Certinho, velho. As medição, o sal, tudo certinho, tá ligado? Sal, tudo certo, velho. Tudo certinho, tá ligado? Aí, ó, ela ali, ó. Deixa eu montar esse trem aqui, velho, que é só muito grande, velho. Aí, ó, você vê, ó. O que é que ficou aí, ó? Quarta letra, mano. Quarta letra, quarta letra, aí, ó. Quarta letra, ó. Aqui, ó, tá ligado, tá ligado? Porque eu fiz essa pipa gigante mesmo. Essa letra no meio aqui, ó, tem 1,28m, velho. 1,28m. Essa aqui, ó, de cima aqui, ó, 70... 78cm. 78cm. Essa aqui, ó, 64cm. 64cm. E essa aqui, ó, 78cm também. 78cm também, entendeu? E é isso aí, tá ligado? Eu vou... Quando a gente não pega aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela ficou, tá ligado? E é nóis. Pera aí. Agora eu volto. Aqui, ó, voltei aqui, tá ligado? Só pra mostrar o tamanho dela, tá ligado? Ela é muito grande, velho. É muito grande mesmo, velho. É muito grande, tá ligado? Eu acho que vocês... Vocês veem aí, não tá sendo muito grande não, tá ligado? Mas ela é muito grande, velho. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é desde... Essa pipa aqui é do ano passado, velho. Ela já tá feia pra caralho, velho. E essa aqui é grande, velho. Ó, vou colocar essa aqui perto dela, velho. Deixa eu não pegar, ó. Vou colocar essa aqui perto dela pra vocês verem, velho. Olha a diferença que vai dar. Olha a diferença que deu, velho. Olha a diferença que deu, velho. Tanto que ela é grande, tá ligado? Olha a perto dessa aqui, velho. E essa aqui, doido. Olha a perto dessa aqui, velho. Tá doido. Ela é muito grande, tá ligado? Vou deixar ela aqui, ó. Ela é grande pra caralho, velho. Aí você vê aí, ali, ó. Ela é grande, filho. É isso aí, galera. Isso é uma massa aí, tá ligado? Se inscreve no canal aí. Deixe seu like aí. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa pipa aí de quartaleta aí, tá ligado? E vou ir fazendo mais a maçã aí, tá ligado? E é nóis. E falou, shi. Rádio alugada, dente do bom e as donas sanhadas, hoje o clima tá blue.